No Cultura Artística em Casa, você pode acompanhar sempre música de excelente qualidade por meio de recitais, de palestras, de bate-papos, de retransmissões de concertos das temporadas anteriores da cultura artística e também sugestões de escuta e de lançamentos do mercado da música clássica. E se você ainda não segue a Cultura Artística nas redes, então fique conectado à Cultura Artística para que você não perca nenhuma das nossas novidades. No YouTube, canal da Cultura Artística, é só se inscrever e ativar as notificações. Você pode também procurar a Cultura Artística no Facebook, a página da Cultura Artística, entre lá, curta a página. E estamos também no Instagram, o arroba Cultura Artística. E aí, se você se conectar a todas essas redes, você não vai perder nenhum dos detalhes que nós disponibilizamos especialmente para você. Então, hoje o tema da Cultura Artística, do Cultura Artística em Casa, é a retransmissão do Quarteto Emerson, um concerto que integrou a temporada 2017 da Cultura Artística, um concerto que foi gravado no dia 13 de setembro de 2017 e que começou às 5 da tarde, às 17 horas. Para quem não acompanhou este concerto, ele fica disponível até o dia 20 de agosto, às 17 horas. Então, você pode entrar no canal da Cultura Artística no YouTube e assistir a este belo concerto. Então, eu vou falar nos próximos 30 minutos sobre o concerto do Quarteto Emerson, sobre detalhes musicais e outras reflexões que eles podem suscitar a todos nós. E você já sabe, você que acompanha o Cultura Artística em Casa, você sabe que você pode enviar os seus comentários e as suas perguntas aqui para nós. E, ao final, eu vou responder a todas elas e vou ler todos os comentários. Então, você pode enviar os comentários pelo chat ao vivo do YouTube, você pode também utilizar a caixinha de comentários e perguntas do Instagram e também os comentários do Facebook aqui das nossas transmissões. E lembrando que se você perdeu alguma das transmissões da Cultura Artística em Casa, você pode acessar a todas elas nas três redes sociais. Então, elas ficam disponíveis no YouTube, no Facebook e no IGTV e no Instagram. O concerto do Quarteto Emerson, que acabamos de assistir, ele foi constituído de obras escritas originalmente para quarteto de cordas. E para quem não está muito familiarizado com essa formação, um quarteto de cordas padrão é formado geralmente por dois violinos, violino 1 e violino 2, uma viola e um violoncelo. E aí o programa, ele se inicia com o quarteto número 17, em si bemol maior, K458 de Mozart, também conhecido como quarteto a caça. Em seguida, nós pudemos ouvir de Shostakovich o quarteto número 8, em Dó menor, Opus 110. E para concluir este concerto, tivemos o quarteto número 14, em Dó sustento em Dó menor, Opus 131 de Beethoven. O quarteto número 17 de Mozart, ele foi concluído conforme está lá no manuscrito da obra, no dia 9 de novembro de 1784. Mozart tinha nesse período 28 anos de idade. E esta obra, ela integra os chamados quartetos Heidin, que é uma série de quartetos de cordas, seis ao todo, que foram escritos entre os anos de 1782 e 1785, em homenagem a Franz Josef Heidin, que não é só o chamado pai no classicismo, mas também o compositor que institui o gênero quarteto de cordas, como nós o conhecemos hoje. E é muito interessante um aspecto nesses quartetos, nessa série de Heidin, e no quarteto específico que nós ouvimos hoje, é que Heidin e Mozart puderam ler juntos ambos os quartetos. Heidin ao violino e Mozart à viola. Um aspecto bastante interessante, bastante caro, que enriquece a história dessa obra. O quarteto número 17 de Mozart, ele é formado por quatro movimentos, conforme a tradição dos quartetos. E esses movimentos, de acordo com a tradição, eles seguem uma sequência específica de andamentos, em geral. Então, o primeiro movimento é rápido, o segundo movimento, que é chamado o cerne emotivo da obra, é um movimento lento. O terceiro, geralmente, é uma dança, um minueto, mais especificamente. E o fechamento da obra se dá com um movimento rápido. No caso do quarteto 17 de Mozart, ele faz uma troca na ordem dos movimentos centrais. Então, nós temos lá o primeiro movimento, um alegro, vivate, assai, um movimento rápido. O segundo movimento é um minueto trio, moderato, ao invés de um andamento lento. E o terceiro movimento, Mozart escolhe para ser o adagio. E concluindo este quarteto, nós temos um alegro, assai. O subtítulo deste quarteto número 17 de Mozart, A Caça, diz respeito ao primeiro tema, o primeiro movimento, que lembra os chamados das trompas de caça. Quem tiver curiosidade de conhecer, são diversos os tipos de chamado das trompas de caça. Isso é muito simples, você encontra no YouTube uma série deles. Em seguida, ao concerto número 17 de Mozart, nós ouvimos o quarteto número 8, em dó menor, ópio 110, do russo Dmitry Shostakovich. Shostakovich, um compositor nascido no século XX, no ano de 1906, falecido em 1975, e ficou conhecido por ser um grande sinfonista, por suas óperas, e também por seus quartetos de cordas. Ele escreveu 15 ao longo de sua vida. O quarteto número 8, que nós acabamos de ouvir, interpretado pelo quarteto Emerson, ele é uma das composições mais importantes de Shostakovich para essa formação, e também para o gênero como um todo. Foi uma obra que Shostakovich compôs no ano de 1960, e foi dedicada às vítimas do fascismo e da guerra. Eu vou voltar a este assunto do quarteto de Shostakovich, que é um aspecto bastante importante aqui para a nossa noite, não só com relação à vida do compositor, mas também com relação ao repertório que foi apresentado e a obra em si. O quarteto de Shostakovich é formado por cinco movimentos, todos interconectados, ou seja, vocês puderam perceber que não houve pausas entre os movimentos, uma obra sem interrupções, uma obra orgânica ou cíclica, como costumamos chamar, e além de possuir esse movimento a mais, se nós pensarmos na tradição clássica do quarteto de cordas, esses movimentos não seguem a ordem clássica dos andamentos. Ao invés de ele iniciar com um movimento rápido, Shostakovich escolhe um movimento lento, um largo, e a seguir temos uma sequência de andamentos rápidos e lentos. E finalizamos o quarteto com o quarto e quinto movimentos, ao invés de serem movimentos rápidos, Shostakovich escolhe também um movimento lento para os dois, que no caso é um movimento largo, um andamento largo. O outro aspecto muito curioso, muito interessante deste quarteto, é que Shostakovich inicia esta obra com o chamado motivo Shostakovich, Shostakovich, que é uma sequência de quatro notas, que são enunciadas pelo violoncelo, e as notas são ré, mi bemol, dó e si. E esta sequência, ela perpassa todo o quarteto, e não só este quarteto número 8, mas algumas outras obras do compositor. E para finalizar o concerto, o quarteto Emerson interpretou o quarteto número 14, em Dó Sustenido Menor, Opus 131, de Beethoven. Uma obra escrita no ano de 1826, um dos três últimos quartetos de cordas escritos por Beethoven, e também uma das suas últimas obras. E ele compõe o Opus 131, compõe um trio com o quarteto Opus 130, que é finalizado com a famosa Grande Fuga, e com o quarteto Opus 132. E desses três, o quarteto número 14, era o que Beethoven mais gostava, porque ele dizia que nesse quarteto, sua crise criativa tinha cessado. Beethoven, ele tinha o costume de escrever muito, de trabalhar muito, porque ele considerava uma atividade bastante desafiadora, a composição. Então, ele considerava que muitas vezes ele tinha dificuldades de criatividade, então ele era bastante obstinado e obsessivo em seu trabalho. E neste quarteto, Opus 131 especificamente, ele ficou feliz com o resultado, porque disse que foi um quarteto escrito em um momento de criatividade. O quarteto número 14, ele é formado por sete movimentos, que também são contínuos. Ele é um quarteto cíclico, assim como o de Shostakovich, o número 8 que nós ouvimos. Se no contexto de Shostakovich, compor um quarteto de cordas, sem pausas entre os movimentos, não era uma novidade? Para Beethoven, no contexto em que ele vivia naquele momento, isso era exatamente o oposto. Foi um dos grandes pontos de destaque, essa ideia de um quarteto cíclico. E Beethoven, de certa forma, ele aponta para o futuro, ele aponta para o que os compositores que o sucederam no período romântico vão desenvolver, como, por exemplo, Liste, em sua sonata em si menor para piano, que são as obras cíclicas, as obras mais orgânicas, sem interrupção, sem as pausas entre os movimentos. Então, é um quarteto que Beethoven, por diversos motivos, e por este, especificamente, ele aponta para o futuro. E outra curiosidade, outro aspecto interessante sobre este quarteto, especificamente, o Opus 131, é que Beethoven não viu nem a edição dessa obra e nem esteve presente na primeira audição desse quarteto, porque ele compôs alguns meses antes de falecer e não houve tempo para que isso acontecesse. E aí, Beethoven também, com relação à organização dos movimentos, ele inicia o quarteto Opus 131 com um movimento lento, um Haddad, um Anantropo e Morto Expressivo, e alterna nos seis movimentos seguintes andamentos lentos e rápidos, com mudança de caráter e intenção. Até finalizar essa obra com um alegro, um sétimo e último movimento. E as obras escolhidas pelo quarteto Emerson, elas são fundamentais no repertório do gênero quarteto de cordas. Os três quartetos são muito importantes e são muito conhecidos também do público e dos músicos que praticam a música de câmara. E a escolha do quarteto Emerson é bastante interessante. Sendo esses quartetos importantes, é curioso notar que eles não pensaram na ordem de programa numa sequência cronológica de composição. Então, nós tivemos primeiro Mozart, com seu quarteto número 17, e ao invés de seguir-se o quarteto de Beethoven, o quarteto Emerson preferiu tocar Shostakovich entre Mozart e Beethoven. Claro que essa escolha pode ter motivos diversos, dentre eles, motivos práticos. Por exemplo, ter dois momentos de performance com um intervalo de concerto entre eles, dois momentos equilibrados, com relação ao tempo, de performance, enfim. Diversos são os motivos, mas é possível que nós façamos, a partir dessa escolha do quarteto Emerson, uma reflexão sobre o que evocam e suscitam as obras e a escolha e a escolha e a escolha da ordem dessas obras nessa noite. A gente pode fazer reflexões bastante interessantes e bastante profundas a esse respeito. Nós tivemos um início de concerto com uma obra que é, ao mesmo tempo, uma homenagem e uma celebração. Mozart, com o seu quarteto 17, ele homenageia a Haydn, que é o pai do quarteto de cordas, como nós conhecemos atualmente, como ficou conhecido a partir do classicismo, mas também Haydn era considerado por Mozart um grande mestre. Eles tinham uma boa relação entre si, Haydn e Mozart. Então, temos uma obra com início festivo, a evocação às trompas de caça, e aí, consequentemente, nós podemos imaginar um cenário bucólico, um cenário de proximidade à natureza, enfim. E uma obra que termina bastante alegre, lembrando, inclusive, trechos de óperas de Mozart, os trechos bem-humorados, os sextetos, os tercetos, os duetos de óperas de Mozart, esse final de quarteto, ele nos remete a isso, a uma festividade, a uma alegria. Então, essa é a forma como Mozart faz essa celebração. E aí, sobrepondo-se a essa alegria mozartiana, segue-se o quarteto número 8 de Shostakovich. Eu mencionei há pouco que essa obra foi escrita num período bastante conturbado da vida do compositor, do ponto de vista profissional e pessoal. para quem não sabe, Shostakovich, ele viveu muitos problemas com a censura do regime soviético. No início da sua caminhada como compositor, ele teve como mecenas um dos assistentes de Trotsky e aí, com as mudanças políticas na União Soviética, a ascensão de Stalin, ele se viu numa situação muito delicada, mesmo sem ter feito nada para isso, mas o fato é que ele teve obras censuradas e sempre teve dificuldades em lidar com o regime e a censura. E neste momento em que ele escreve o quarteto número 8, é justamente o mesmo período em que ele resolve se filiar e aí, fazendo um parênteses, não se sabe se foi uma decisão dele próprio ou se ele foi obrigado a tomar essa decisão, existe sempre um traço nebuloso a respeito desse momento de vida de Shostakovich, mas o fato é que ele se filiou ao Partido Comunista como uma forma de aplacar os ânimos do regime e ficar mais em paz. Esta obra, o quarteto número 8, ela foi escrita entre os dias 12 e 14 de julho de 1960, ou seja, em três dias ele escreveu essa obra, no momento em que Shostakovich estava em Dresden para fazer um outro trabalho e aí, lá naquela cidade, conta-se que ele pôde ver mesmo 15 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, ele viu o traço, o rastro de destruição que a guerra havia deixado naquela cidade, aquelas marcas que ainda estavam presentes naquela paisagem urbana e ele resolve então dedicar esse quarteto número 8 às vítimas da guerra e ao fascismo. Esta versão sobre essa dedicatória sempre foi bastante questionada, é um aspecto que os biógrafos especialistas no compositor ainda debatem, alguns parentes próximos após a morte de Shostakovich, como eu disse, ele faleceu em 1975, eles diziam que na verdade o desejo de Shostakovich era dedicar esse quarteto às vítimas dos regimes totalitários e aí ele próprio se incluía nessa lista. Não sabemos de todo modo o que fica é essa dedicatória às vítimas da guerra. E nesse quarteto denso, melancólico, o oposto do que ouvimos em Mozart, nós podemos inferir inclusive que aquela presença do motivo Shostakovich, o Ré, bemol, do Si, do início da peça enunciado pelo violoncelo, tocado por todos os instrumentos, que aparece tantas vezes ao longo dessa obra, é como se fosse um símbolo de que Shostakovich estava lá e viveu uma opressão, um regime opressivo, um regime que para ele foi maléfico. E aí Shostakovich finaliza essa obra com a incerteza de quem vive momentos de tensões, tensões pessoais, tensões políticas, tensões profissionais, como todas as que ele experimentava naquele período, porque além dos seus problemas com o regime em si, ele tinha problemas de saúde, ele havia sido diagnosticado há pouco com o tipo raro de poliomielite e também havia há poucos anos antes perdido sua esposa. Então ele se encontrava em um momento bastante complexo de sua vida, na conjuntura de diversos fatores ruins, tristes e essa ambiência musical do quarteto evoca essas vivências, seja pela homenagem que ele faz aos que pereceram na Segunda Guerra Mundial, seja pelo momento em que nós conhecemos a vida do compositor e conectamos com a sua produção, com esse quarteto em si. Então, todo esse momento de crise e de tristeza também podem ser uma reflexão para nós, trazendo aqui para a nossa condição em 2020, um momento em que vivemos uma pandemia, estamos muitos de nós isolados ao máximo das pessoas que nós amamos, alguns outros, infelizmente, viram partir pessoas queridas e essa incerteza, essa insegurança, além de outras questões que nós observamos todos os dias nos noticiários, a capacidade de o ser humano infligir o mal ao seu próximo, então, tudo isso pode também nos aproximar de Shostakovich no sentido de nos encontrarmos melancólicos, nos encontrarmos aí, fazendo uma outra leitura, sem saber ao certo como proceder ou mesmo sem ter uma visão clara dos fatos, esses momentos de crise que vivemos muitas vezes na vida, abruptamente somos trazidos a esses momentos e neste período de pandemia não é diferente. E aí, neste ponto, eu gostaria de chamar a atenção ao enredo de um filme que eu acabei revendo nesses últimos dias, um filme muito importante na história do cinema, que é O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, um filme de 1957, que conta basicamente a história de um cavaleiro das cruzadas que retorna da sua missão, da sua viagem, encontra-se com a morte e decide jogar xadrez com ela. E aí, enfim, o enredo é mais complexo do que isso, mas basicamente alguns dias se passam nesse duelo, ele vê outras pessoas que vão o acompanhando, então, camponeses, o seu escudeiro e outras figuras da Idade Média, e também uma família de artistas que vai acompanhando esse cavaleiro, e em um determinado momento, esse artista, o pai artista, ele conseguia ter visões e ele enxerga que ele deve se apartar desse grupo e assim ele faz, então a família se aparta do grupo que está ao redor do cavaleiro, o que acontece é que os artistas aí são poupados da morte, e aí tem aquela célebre cena final da dança macabra, enfim, mas o ponto é o seguinte, uma das leituras possíveis ao fazer sobre o final desse filme é que a vida com arte, a sensibilidade que a arte nos traz, ela nos auxilia a passar por esses momentos difíceis e nos auxilia também a ter uma lucidez para esses momentos, né, então, aí nós podemos fazer uma conexão com a obra de Shostakovich por um lado e com a obra de Beethoven por outro, porque se Shostakovich ele nos mostra uma realidade que muitas vezes nós não queremos ver, que é a realidade do ser humano destrutivo e destruindo o seu próximo pelos motivos mais diversos e mais escusos, Beethoven traz no seu quarteto o Opus 131, mas aí também na sua obra como um todo, como uma mensagem que Beethoven deixa para todos nós, uma mensagem de ressignificação, assim como Bergman de certa forma trouxe no filme O Sétimo Selo e uma ressignificação por meio da arte, porque Beethoven inicia o seu quarteto número 14, o Opus 131 de uma forma grave, pesarosa, triste, mas pouco a pouco ele começa a desvelar uma série de paixões humanas, embora ele tenha sido considerado um gênio já em vida e aí essa figura do gênio, sempre um homem sobre o humano acima de todos os homens, diferente de todos os outros humanos, a figura que personifica o compositor romântico, nós encontramos aí em Beethoven, no caso de Beethoven, nós ouvimos em suas obras o mais humano dos compositores, porque nós conseguimos ouvir a tristeza, a dor, mas ao mesmo tempo uma das mensagens mais importantes que ele deixa é a mensagem da esperança e da alegria que sucede os tempos difíceis. E aí, no quarteto Opus 131, ele começa de uma forma pesarosa e o seu último movimento, nós ouvimos o quê? Um movimento que evoca força, algo que simboliza sua própria existência, uma existência que foi marcada por uma surdez irreversível, progressiva, que começou, que o acometeu a partir dos 25 anos, mais ou menos, e em 20 anos ele estava completamente surdo e mesmo assim, a despeito dessas circunstâncias, Beethoven conseguiu construir um caminho de, como compositor, um caminho que superou até as suas próprias limitações. E isso também fica muito claro, por exemplo, quando a gente pensa em uma mensagem de alegria e de esperança que supera as dificuldades, nós temos também na Quinta Sinfonia, sobre a qual o próprio Beethoven diz que é como se fosse um momento triste que se transforma em alegria, um raio de sol que surge após a chuva e no próprio final da Nona Sinfonia, que Beethoven faz uma ode à alegria com o texto de Schiller e tudo isso nos traz essa ideia de que existe uma possibilidade de superar essas dificuldades e de se ressignificar sem deixar de ver a realidade, porque com essas obras nós podemos entrar em contato com uma realidade que muitas vezes nós não queremos ver e perceber mas ao mesmo tempo que a partir da música a partir da arte nós também conseguimos construir um caminho de alento um caminho que nos faz enxergar o futuro e inclusive falando do ponto de vista musical e para fechar aqui a minha fala Schumann comentou sobre o quarteto opus 131 de Beethoven e sobre as últimas obras na verdade de Beethoven comentava-se que depois do que ele tinha escrito o que poderia ser feito do ponto de vista da composição e Beethoven apontou para o futuro muito foi criado após a sua morte inclusive no romantismo com os compositores que o sucederam e é com essa mensagem que eu gostaria de deixar para todos nós hoje um momento de refletirmos mesmo em que ponto a arte a música elas nos auxiliam nesses momentos difíceis uma forma de nós enxergarmos a realidade mas ao mesmo tempo ressignificarmos estes momentos e isso pode se tornar um alento para todos nós e agora eu estou olhando aqui os comentários eu agradeço a presença aqui de todos estou olhando o chat muito obrigada aí pela presença por estar aqui conosco no Cultura Artística em Casa e eu gostaria de lembrar que na próxima semana nós teremos também às sete da noite Cultura Artística em Casa um recital com o bolsista da Cultura Artística com o Lucas Tomazinho um recital de piano em que o Lucas vai apresentar obras de escriabim obras de Schumann também uma composição própria e de Rebelo Alvarenga então se você está curioso para conhecer as obras a peça do Lucas Tomazinho e conhecer esse jovem pianista eu convido a você para estar aqui conosco na próxima segunda-feira às sete da noite e é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do concerto se vocês não assistiram ao concerto como eu já lembrei a todos no início da transmissão ele está disponível até o dia 20 de agosto às 5 da tarde então é só você entrar no canal da Cultura Artística no YouTube e assistir a esse concerto do Quarteto Emerson fantástico com repertório muito interessante e eu espero por todos vocês na próxima segunda-feira às sete horas da noite até lá tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto